E nesta sexta e sábado acontece a Maratona da Solidariedade no SBT, o Teleton 2022, que comemora 25 anos reunindo grandes nomes da música e da TV por uma causa super especial. E nós na TV Serra Dourada apoiamos o Teleton desde o início, né gente? Um projeto que mudou a visão dos brasileiros sobre as pessoas com deficiência. Faça você também a sua parte, doe o quanto puder pela chave Pix, está fácil doar esse ano. doe teleton arroba aacd.org.br Eu vou repetir para você aí o Pix para você doar o Teleton. doe teleton arroba aacd.org.br